Oi papi, tudo bem? Você quer ganhar 30 gemas? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar o código de gemas grátis. Traz no seu like, like, like papi. É, se inscreve então pra abrir o vídeo. E nesse vídeo eu vou passar um código que 30 pessoas vão poder resgatar ele e cada pessoa vai ganhar 30 gemas. E enquanto vocês se preparam, eu vou fazer um minigame de coletar pizza. É, na verdade eu vou entregar a pizza. Eu vou de coletar frutas. E como assim se preparando, Belinha? Você vai entrando no PKXD, entrando no lugar de colocar código que eu já vou mostrar. Vocês vão anotando, se preparando pra anotar o código e vão entrando aí no vídeo. Belinha, mas onde coloca o código? Vocês vão clicar aqui nessa casinha com fundo roxo. E no final, e aqui ó, inserir o código e resgate seus itens. Inserir o código. E aqui você vai digitar seu código. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Então bora lá. Só que pra passar, eu vou pegar a nova roupinha da LOL. E essa nova bola de aniversário da LOL. Então agora sim. A LOL, a LOL mais rara de todos aí, vai entregar a pizza. E vai ficar com a roupinha do iFood. Então bora lá. Então eu vou passar aqui o menino. Oh, que bonitinho. Cadê a pizza? Podia ter pego uma bicicleta, né? Mas não é essa. A pizza vai ficar um pouquinho molhada, tá bom moça? Mas isso tá embaladinha. Ixi, esqueci. É feita de papelão a caixa. Mas tá tudo bem, tá bom moça? Pelo menos não é água com cloro. Eu acho. Aqui, moça fresquinha. Cadê o próximo ali, ó? A primeira que eu passei foi a última. Podia já ter entregue, né? Acho que ainda não tava no horário. Pronto. Já terminei aqui o minigame de pizza. E agora sim, pra valer. Já se prepararam aí? Já entraram no PKXD? Então bora lá. Agora, eu vou fazer esse minigame aqui de coletar frutas. Enquanto eu fizer esse minigame, eu vou digitando o código. Lembrando que é tudo maiúsculo. Aí eu vou falar letra por letra, número por número. E vocês vão aí digitando. Tudo maiúsculo as letras. Não tem como o número só maiúsculo e minúsculo. Então vamos lá. E já. K 0 W M 6 Q M F 1 C E 7 E esse foi o código. Deixou aqui finalizar o minigame? Coletar minhas recompensas? E coloque aqui nos comentários se você conseguiu resgatar ou não. E lembrando que somente 30 pessoas vão poder resgatar esse código. De 30 gemas. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva. E compartilhe com seus amigos. Beijinhos. POP E P E E E E E